Oi meninos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do canal Com a presença de quem, de quem aparece aqui Olha, o menino tem vergonha De Bianquinha Se juntou de novo A gente vai onde amiga? Vamos no mercado, porque eu vou fazer uma farofa Porque o Leonardo quer comer Ela vai ensinar no vídeo a farofinha Bora, bora, bora Estamos no carro, estamos indo lá Minha câmera tá uó né, deixa eu limpar Melhorou? Não Mas vamos lá Mexa o tamanho Oi tia Olha lá a metidinha da minha mãe Tá lá com meu sobrinho Foi buscar meu sobrinho Cadê a Bianca ali no retrovisor? Hello my friends Aqui ó, aqui ó Vamos ver quem que tá ali, ó a minha cunhada Pegamos no mercado Logo aqui no Vicário Olha, caindo água na noz Na noz Vamos filmar lá meio de baixo Que elas não gostam que filma ali dentro É, tá bom Tão brigando já o canal O absurdo O que que você gosta? A TV só tem só uma notinha dessas que eu vou comer Eu vou ser Nora Nora, Nora, Nora Ô Leonora 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 Quem que é Leonora? Léo Leonor 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 Olha o absurdo O que que você tá pegando tanto? Ah, depois você vai ensinar lá no vídeo, né, Farofa? Por enquanto é o vlog da compra no mercado Passou te olhando de novo De novo De novo Se juntaram de novo De novo Tem que fazer um meme nosso desse Se juntaram de novo Ai que tomate bonito Muito mesmo Só ajudei Outra pessoa Tá passada Estamos indo Olha lá a pracinha Aqui é o Vicário Vicário Conta do Vicário Depois ela vai ver no vídeo 2000 anos depois Vamos começar a fazer a receitinha A Bianca colocou o franguinho Ela vai colocar o que? Caldo que nori Caldo que nori Vamos ver o que vai nesse frango dela Fazão Fazão Tem que apanhar a cerveja Arrasou E depois vai pra outra parte Deixa lá meu chá Pra dar banho Banho de ervas De Oxóssia Essa menina Limpar o corpo Tá precisando Agora deixar cozinhar Deixa cozinhar Depois é voltando Depois voltando Eu falo mais ou menos o tempo Que não vai deixar Agora é a segunda parte Da receita Aqui vem o cheiro Agora Hum que delícia Tá ficando o ar agora Pronto A gente decidiu picar tudo Depois eu vou mostrar Que não vai ficar muito demoreado A gente quer passar Uma receita fácil e rápida Pra vocês Rápido não é Porque tem que cozinhar o frango Né gente E partes E partes Ela picou os legumes Coloquei a mão lá dentro Perdão E porco né Ela vai fritar a cebola Ela picou bacon A cebola A cebola tá fritando O que que você colocou aqui amiga Aqui é o tomate Salsinha e cebolinha Aqui você vai pôr milho E cenoura Cenoura galera Que delícia O cheiro já tá Depois eu coloquei o Eu coloquei o Eu coloquei esse filhão O caldo de cenoura E o salsol E o salsol E fica uma delícia E depois vai ficar a carne aqui amiga Depois vai ficar a carne Arrasou Vou mostrar a farinha aqui Que bonita que é a farinha Que bonita é a farinha Ela é bem branquinha galera E cheira um pózinho Como diz Ivete Como se eu fosse pó Você me cheira Mas sério gente Mano era no pó Olha essa farinha aqui É de flocos De milho Eu só conhecia Aquela amarela Que a mãe comia Igual seu crílios Colocava no leite E açúcar É uma delícia Vamos ver Maravilhosa Ah e vai isso daqui Ah não Será que ela comprou Uma salada Ela vai fritar salada E o repolho Vai na faroca também O repolho Ela vai ficar Depois ela vai na faroca Até esquecer do repolho Vou até deixar aqui Para ela não esquecer Depois que eu quitar os negócios Depois que vai Eu vou mostrar tudo para vocês Gostou desses Que da hora que está Parece que ela está na rosa Com essa música de fuga Eu gosto Que lindo É uma chácara É viver lá Agora ela vai pôr o bequinho Que delícia O beco Vai deixar frito Tá bem Tá bem E nós voltamos Para pôr outras coisas Olha que delícia Olha que colorido que ficou Ai eu estou imaginando o gosto Agora deixar Vou apanhar depois Porque ela é muito molinha Isso Ela é bem picadinha A cenoura Olha como é que ela é Bem picadinha Olha Masterchef minha amiga Masterchef Olha essa cobrinha Arrasou Arrasou Pronto Passou-se um tempo Franguinho desfiado Desfiadinho Agora é só Apenas Delicioso Vocês não imaginam o cheiro Que está O cheiro maravilhoso Passam na casa de vocês Marca a gente Bota aqui no comentário Se vocês gostaram Sem provar Eu já estou achando Delice A farofa da Bian Vou deixar agora Pegar o gosto Uma carne Uma picadinha Depois vamos virar Até o repolho E deixar ferver Mais um pouquinho A bacana Depois a farofa Aí está seco Arrasou O repolho Ela já deixou picadinho Ali Depois só botar Só botar aqui Vai deixar um pouco Arrasou Então até daqui a pouquinho Mostrando o próximo passo Ali O que você fez amiga? O repolho Primeiro de graça Arrasou Ela vai fazendo as duas É fazendo as duas Que é muita Vai dar muita farofa Olha Que delícia Se o YouTube Tivesse como cheirar No amor Agora põe aqui Aqui de novo Frango Bem liberadinho Agora ela estava falando É a porra Coxinha Esse frango Esse frango Eu gosto mais desse Do que o O peito De frango Porque ele parece Um saco Que é coxa Sobrecoxa Cozidinho Desviamos na panela De precisão Só chacoalhar Bem mais prático O repolho Delicioso O repolho já está bom Eu já vou só misturar Só murchou ele Agora uma lata de cenoura A senhora deixa por último Porque ele já é mole Cozinha muito de esmolos Ai que babado Que babado De sim Fortíssimo O Léo teve que sair Por emergência Logo ele volta Vai misturar Acho que ela era um pouco Naquela panela Vai misturar Acho que ela era um pouco Naquela panela É mesmo Eu não quero Só não cabe Para fazer a farofa Começar a gravar mais Aqui as receitas Brincas Todas Ela faz uma coisa diferente Gente Fez pastel Aki soba O que mais Fez esse agora Farofa Fizemos uma pipoca ontem Com bacon Começar a gravar mais Para vocês Ai que delícia Agora é só misturar Esses dois E depois vem com a farinha A hora que vem a farinha Eu gravo para vocês Pronto Agora vem Farinha de milho Farinha de milho Tô com uma água na boca Pelo amor de Deus Que vida que é essa Que vida que é essa Que vida que é essa Minha Pode pegar a farinha De conforme Vou usar a comida de farinha Para mais Mais molhadinha Você é do qual time Mais molhadinha ou mais seca Não Mais molhadinha Ela já vai ficar molhadinha E é basicamente isso Coloca sal Temperinho que você quiser E arrasou Vou voltar aqui Para mostrar a bianquinha Experimentando Você vai pôr mais alguma coisa? Não É só isso mesmo Basicamente Aí depois Pra um pouquinho Seca Seca Arrasou Fica um pouco Eu mostro Ela prontinha Para vocês Deliciosamente Dá uma umedecida Não Dá uma umedecida Ainda não Fica uma farofa Porque eu nem come a farofa Agora o segundo round Outra panela De farofa Essa daqui Prontíssima Maravilhosa E é isso E assim ficou O pratinho Ela vai parar o farofa Fez uma saladinha Minha amiga Também Uma saladinha Gente É Não posso esquecer Daqui Mas ela vai ser aprovando É Gata Tá passada Olha que delícia Vamos Rangar Vamos rangar Vai amiga Vamos ver Sua carinha Tá passada Arrasamos Vamos comer Se você gostou do vídeo Já se inscreve Ativa o sininho Para receber notificação Dos próximos vídeos Quer mais vídeos Com a Bianquinha E com receitas dela E comenta aqui embaixo E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau